Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa Vida e Saúde de hoje. O assunto de hoje é queimaduras, cuidados e também recuperação. Talvez você não esteja precisando disso agora, mas nunca se sabe se você vai precisar no futuro, então é bom aprender junto com a gente. Antes eu quero convidar você para refletir sobre um trecho da Bíblia, que está lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 23, que diz assim, Obedeçam-me e eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo, vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. É uma promessa de Deus e que Ele seja realmente Deus em sua vida. A gente vai falar sobre queimaduras hoje e vai ter um suco muito interessante para você aprender aqui junto comigo, que é hidratação total. Olha só o que você vai precisar para essa delícia de receita. Uma melancia, na verdade você não vai precisar da linteira cortada, mas um pouquinho de melancia cortada, de preferência sem semente. Você vai usar também capim-cidreira, a gente está usando mais ou menos duas colheres aqui. Vamos usar uma colher de sopa de linhaça triturada, uma colher de sopa de germe de trigo, água de coco e mel para adoçar. Isso aqui é opcional, claro que você pode ou não usar. A nossa água de coco já já a gente traz aqui. Antes eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas. Temos aqui a Vivian Zorzin, que é enfermeira lá no NASP. Não é enfermeira, não atua como enfermeira no NASP, mas é coordenadora do curso de enfermagem. Obrigada pela participação, viu Vivian? E temos também a Paula Montanha, que é fisioterapeuta, atua também em programas relacionados a campanhas para a mulher, para os homens. Lá no IASP ou o NASP Campus 3, lá em Hortolândia. Obrigada pela participação, Paula. Vamos fazer o suco? Vamos para cá? Quero pedir, Paula, se alcança o suco, a água de coco para a gente aí na geladeira. E vem para cá, Vivian, que a gente vai fazer esse suco de hidratação total. É um suco muito simples, que vai levar uma erva que normalmente se usa para fazer chá. Mas hoje a gente vai colocá-la no suco. E vamos ver o que vai dar desse suco de hidratação total. Bem inusitado. E lancei o cabelo e o brilho. Vocês gostam de ir para a cozinha? E eu gosto de fazer suco também. Gosta de fazer suco? Gosto de inventar sucos assim, detox. Eu não sou muito de preparar suco em casa, mas eu tenho descoberto umas receitas interessantes aqui, viu? Eu testo vários suquinhos, assim, com abacate, couve, linhaça. E os meninos tomam? Tomam, minha filha é bem natureba. Então ela ama. Que bom que ela te acompanha. E o pequeno também, do meio que fala... Ah, mas ele vem de todo mundo usando assim, ele um dia vai. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Tá, então a gente vai usar aqui melancia, que também é conhecida porque ela é conhecida em ser uma poderosa hidratadora, porque ela tem 95% dela é água. Água e fibra. Água e fibra. Olha só, a gente vai colocar... E recentemente descobriram que ela também tem vitamina C e faz proteção tumoral para tumores... Verdade! A gente estava conversando sobre isso. Você falou que ela é poderosa. Salsão ainda é mais que ela, campeão para destruir células tumorais cancerosas já formadas. Isso é... Uau! É poderosa, né? É a natureza mesmo. Então, salsão e melancia, né? A gente está usando ainda dois alimentos poderosíssimos aqui, que é a linhaça... Anti-inflamatória. Que é anti-inflamatória, rica em ômega 3, em ômega 6 e o germe de trigo, que é rico em vitamina E, que é muito vendido, comercializado para quê? Para pele. Vamos falar sobre... Até para cremes, né? Até para cremes. Cabeza, hidratação. Adoça ou não adoça? O que vocês acham? Melancia é bem glicêmica, né? Acho que não precisa. Não precisa, então vamos tirar. Vivian, concorda? Concordo. Ela é bem doce. Por livros contando a depressão, ela concorda. Essa bola foi mais rápida. Vamos coar esse suco por causa da erva sebreira, né? Nossa, vamos colocar nossos suquinhos aqui. Hum, deve ser delicioso. E a combinação de cidreira... Daqui a pouco vocês vão ver o cheirinho. Melancia é a fruta preferida do meu filho do meio, do Giovanni. Cidreira com melancia rolou a combinação perfeita aqui. Tô curiosa. Deixa eu tomar cuidado aqui para não fazer loucura nessa cozinha, né? Essa colher não era bem para isso, não, mas agora eu já usei, adaptei aqui. Você que está chegando agora, não esquece de acessar o nosso blog para conferir essa receita na íntegra. É muito simples e é claro que é adaptável. E já que esse suco é de hidratação total, vamos falar um pouquinho sobre a importância da hidratação no caso de quem sofreu de queimadura ou quem está sofrendo com queimadura. Fala um pouquinho para a gente, Paula. O que é que desidrata quando queima? Porque a gente tem... Quando fala em queimadura, a gente pensa em vários tipos, né? E eu pensei agora na queimadura pelo sol, por exemplo, que dá uma bela de uma desidratada. Exatamente. A gente pode até... Esse suco aqui vai hidratar e acalmar, né? A ação da erva também. Realmente, você desidrata e você viu que faz a bolha quando queima? Sim. Então, a bolha é um fator de proteção, porque ele vai ajudar a resfriar a área, né? Então, a bolha, ela não deve ser... Estourada. Estourada. Ela vai ter que ser reabsorvida. Ela é um fator de proteção. Então, tanto que um dos cuidados quando ocorre uma queimadura, seja com a panela, com algum produto, o interessante é usar água corrente. Só água, nada de pasta de dente, esse mito popular, né? De borra de café, pra você parar o tecido, de continuar queimando, né? Evitar aquela queimadura. E lembrando que o gelo também queima, Teodoro. O gelo também, não é só o calor. Tanto é que na fisioterapia tem uma técnica que se chama crioterapia, que você já utiliza situações crônicas, o gelo para o alívio da dor. Então, você precisa... Não se coloca o gelo direto na pele do paciente, porque é, sim, provoca uma queimadura. Pode queimar. Pode queimar. Ó, vou convidar vocês pra gente sentar ali na mesa. O suco sem adoçar, né? Vamos ver se ficou bom. Porque ela é bem docinha. Não vai ter problema, né? E aí, agora a gente vai conversar, então, sobre queimaduras. Eu acho que nada mais interessante a gente começar a nossa conversa do que tentando entender os tipos de queimadura, Vivian. Verdade. Teru, a queimadura, ela pode ser, como a Paula estava falando, queimadura de sol, queimadura, fogo, ácido. Delícia. Ah, vou experimentar daqui a pouco. A radiação... Por química também. Produto químico. Queimadura elétrica. Tem vários tipos de queimadura. Gelo. Até com produto de cabelo, viu? Produto de cabelo tem histórias bem tristes sobre queimadura. Mas nós fazemos uma classificação em queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é aquela superficial, que a pele fica vermelha, dói, arde bastante. Segundo grau é quando forma bolha. E terceiro grau é quando o comprometimento já queima a pele, terminações nervosas, invade musculatura. Algumas até para enxergar osso. Então é uma queimadura mais profunda do terceiro grau. Bem mais profunda. Ela dói menos, porque já não tem mais terminação nervosa, não vai ficar doendo, latejando o tempo todo. Mas ela tem complicações muito severas, muito graves. Para a gente é uma das piores. Quem sofre a lesão, a queimadura, não vai poder identificar que tipo de queimadura é. A de terceiro grau não vai sentir dor, tanta dor de repente. Mas a de primeiro e segundo grau vai gerar muita dor? A de primeiro grau principalmente, é uma das mais dolorosas. A segunda dói também. Só que a bolha, uma das terapias é ter que estourar a bolha. Mas só pode ser em hospital, com acompanhamento médico. Nós não vamos remover a pele a princípio. E o risco de infecção é muito grande também. Então tudo muito bem cuidado. Mas a de primeiro grau, aquela que a gente tem na praia, porque não usou protetor solar. Na panela. Na panela, no pé de passar, no forno. Essa ela é bem dolorosa, porque ela é superficial. O tratamento é mais fácil, mas na hora é aquela que dói bastante. Você tiver uma inflamação aguda ali. E a de terceiro grau, ela vai visualizar, porque sempre vai ter a laceração de tecido. É claro que ela dói também no momento que ela acontece. Mas é diferente, a extensão é grande, é profunda. E cuidar que sempre com a terceiro grau, geralmente adere o tecido, a roupa, dependendo. Adere ali na pele, nunca tirar. Você levar para o cuidado especializado, senão você vai provocar ainda mais lesão na área que já está queimada com o processo inflamatório. Bom, já que você tocou nesse assunto, a gente precisa entender o que fazer no caso. Primeiro socorro ali de uma queimadura. Aconteceu um acidente. A gente está falando de primeiro, segundo e terceiro grau. E na hora que aconteceu o acidente, talvez a gente não vai conseguir identificar. Para esses três graus, existe o primeiro socorro igual, é genérico? O primeiro socorro nosso é a água corrente. Água corrente e de preferência fria. Não aplique gelo, água corrente mesmo. Se for superficial, a gente consegue identificar com a superficial. O ideal é tirar as roupas. Pode usar tesoura, cortar e retirar. Relógio, anel. Relógio, anel. Porque após a queimadura, tem uma reação inflamatória que a pessoa tem um edema. Então, a roupa vai estrangular, vai apertar, vai ser pior. A de terceiro grau, se a queimadura foi sobre a roupa, ou sobre um plástico, ou sobre o relógio, vai grudar, vai aderir. Não tente tirar. Coloca um pano molhado, limpo. Uma toalha molhada, limpo, para não ter infecção e procura o serviço de atendimento. Tá. Tá, a gente está falando de primeiro socorro, né? E no médico? Chegou no médico, que tipo de tratamento ou que tipo de terapia vai acontecer ali? O segundo grau vai romper a bolha, vai drenar e vai usar uma pomada de sulfadiazina de prata. É a mais comum que a gente usa para queimaduras. E acompanhamento de infecção. Então, um comprimidinho ou gotas de analgésico é o mais comum, mas o médico é que vai prescrever tudo. A de terceiro grau, ela é muito severa, porque depende da extensão do corpo. Às vezes pode acometer pulmão, se queimar vias aéreas. Então, é internação, desequilíbrio hidroeletroelítico, por perda de água, por isso a gente falou tanto de hidratação com o suco. Mas no caso do terceiro grau, já é hospitalar. E dependendo do tamanho da área, para recuperar, precisa fazer enxerto, por exemplo. Tem enxerto homólogo da própria pessoa, tem outros que são sintéticos. Então, é uma internação longa em hospitais especializados. É um outro nível de atenção mesmo. De atendimento. Um controle de infecção mais rigoroso. E o interessante é que você tem uma equipe interdisciplinar a favor do cuidado dessa situação. E a fisioterapia se desenvolveu uma área específica para o cuidado de queimados. Lá em Salvador existe, no HGE, uma ala só para fisioterapia de queimados. Nesse nível hospitalar, porque ele tem uma grande extensão. E lá na Bahia, você tem a festa em Cruz das Almas. Então, dos fogos, é muito comum acontecer de espadas, que é algo folclórico típico do local, que ocorre queimaduras severas. Então, por conta disso, tanto que eu não conhecia, né, aqui de São Paulo, essa especialidade, sua fisioterapia para queimados, para evitar a sequela. Mas o que fisioterapeuta vai fazer nesse caso, Paula? Então, no passado, ele só ia cuidar do paciente depois da alta. Lá, agora, já não. Ele já, desde a fase aguda, ele tem técnicas específicas de massagem, de manipulação, para ajudar no processo de cicatrização. Então, de alinhar a cicatriz para você ter uma deformidade estética, um complemento estético reduzido. Então, é bem interessante, mas também muito doloroso. Então, por isso você precisa do apoio psíquico de um psicólogo, porque ele requer sequelas psíquicas, afetou a sua integridade estética. Às vezes, medicamento também. O medicamento para analgesia, né? E essa técnica do fisioterapeuta, é interessante que ela começa aguda, assim que o paciente já está lá no hospital e persiste até dois anos após a alta. Então, ele tem um acompanhamento desse padrão da cicatrização e regeneração da pele. Já a enfermagem, ela tem uma área de especialização em feridas, para cuidar da cicatrização da ferida, debridar tecido morto e acompanhar a recuperação da pele. Então, por isso que a Paula fala muito de equipe multidisciplinar. Nós precisamos de um médico, de um psicólogo, de toda a equipe. E os hospitais têm esse preparo. Nós não queremos que ninguém passe por isso. Com certeza. Mas o tratamento é possível e muito bom. É, porque o risco de infecção nessa de terceiro grau de ar é muito grande. Então, ele tem que estar com acompanhamento rigoroso, medicamentoso. Imagina, você ter que mobilizar, principalmente de criança, porque vai afetando, vai crescendo. Então, doloroso para o paciente, né? Agora, você estava falando aqui um pouquinho sobre os cuidados, né? Logo nos primeiros socorros. Existe muita crendice com relação ao que fazer ou não fazer, com relação a remédios caseiros ou primeiros socorros caseiros. A gente vai acompanhar agora uma matéria que vai esclarecer justamente para a gente mitos e verdades com relação à queimadura. Existe um mito muito grande sobre utilizar manteiga, clara de ovo e até pasta de dente naquela pós-queimadura imediata. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A queimadura, ela gera um processo de aquecimento muito intenso da pele. Então, a grande orientação inicial é que a gente tente frear esse processo de aquecimento. Então, a orientação é lavar o local com água corrente, uma água em temperatura ambiente. Não precisa colocar gelo, não precisa colocar produtos na pele. O preciso é resfriar aquela área que sofreu a queimadura. Esse é o primeiro passo do tratamento imediato da queimadura. O primeiro cuidado. Por que a gente não deve utilizar manteiga, pasta de dente, clara de ovo ou qualquer outra substância? Primeiro porque a pele está lesionada, ela acabou de ser queimada. Segundo, você está jogando um produto inadequado. Por exemplo, a clara de ovo pode ter bactérias que são até prejudiciais à saúde. A própria manteiga não é uma substância estéreo. E a pasta de dente não tem relação nenhuma com a questão da queimadura. Então, evitar esse tipo de substância é muito importante. Porque a gente acaba potencializando outros riscos que talvez a pessoa não tivesse se não tivesse usado esse tipo de substância e tivesse simplesmente resfriado o local. Gente, essas foram as dicas do quadro Mitos e Verdades. Espero que vocês usem essas dicas no seu dia a dia. Tá vendo, gente? Não é qualquer coisa que você pode colocar na sua pele lesionada, não. E aí a gente estava assistindo e pensando aqui, né, meninas? Quando você coloca esse tipo de... Borra de café, já ouviu falar. Como é que faz pra tirar depois, Paula? Pois é, dolorido você, né? Ela vai ficar ali impregnada, vai causar uma irritação, vai potencializar o que você quer conter, né? Na verdade, eu acho que a tentativa colocando esse tipo de coisa é refrescar. É um alívio. Que pode ser feito da maneira como vocês indicaram aqui. Da maneira mais simples, você vai resfriar a área sem gelo, né? Água corrente. Água corrente, imediatamente no local. Tempo necessário pra resfriar. Pra resfriar. E aquela história de enrolar um plástico filme na área queimada? O plástico filme, ele faz contenção da temperatura. O queimado, ele vive aquele momento que queimou, que aumentou e elevou a temperatura. Mas dependendo da extensão da queimadura, ele perde pele e a pele é responsável pela termorregulação. É a pele que nos protege, que faz a temperatura aumentar ou diminuir de acordo com o ambiente. Se eu tô sem a pele, eu posso perder temperatura rapidamente e ter hipotermia. Ela vai fazer o caso de uma pele até chegar ao socorro. Exatamente, o filme plástico que é usado pelas pessoas que dão os primeiros socorros, é pra manter a temperatura do corpo. Principalmente uma área grande, que ocorre um resfriamento rápido e principalmente em criança, que a criança se resfria porque tem pouca área de extensão corpórea. Até nos socorros que nós vemos especializados, tem um tipo de uma manta térmica, que é como se fosse um papel alumínio, a impressão. Ela também é pra manter calor. Tem essa função. Pra segurar. Você tem ideia. Agora, tem algumas queimaduras que a gente realmente acaba nem indo pro hospital, nem indo pro primeiro socorro profissional. O que dá pra fazer em casa, então? Só lavar, isolar a área, evitar atrito, o que mais? Só isso? Basicamente? Basicamente é isso. É sempre manter a área exposta e limpa. Exposta e limpa. Aí depois de um tempo ela vai levantar a bolha? Não. Na primeiro grau não vai levantar a bolha. Vai ficar só a maca, então evitar tomar sol nessa região, usar protetor solar pra não ficar... Não é cicatriz, seria uma mancha mesmo. Demora pra sair. Eu já me queimei com ferro, com panela. E às vezes a mancha persiste por um ano, dois anos, fica ali pra te lembrar. Descantamento da moto. Então tomar cuidado com o sol. Protetor solar em cima da mancha. Protetor solar, se puder usar uma roupa manga longa pra proteger. E algo natural que pode ser feito, que já lemos a respeito, o chá de camomila. Ele tem ação calmante, tem uma ação refrescante. Então ele pode se fazer uma compressa também. Tá. Queria saber o seguinte, Paula. Além das sequelas na pele, que outras alterações a queimadura pode deixar? O principal seria essas retrações na parte estética da pele, repuxada, uma cicatriz, uma cicatrização não alinhada, não direcionada, levando aí uma sequela, tanto funcional que pode limitar o movimento e também estética. É, eu pensei também no funcional. Exato. Então aí você tem aí a fisioterapia que trabalha com essa área de reabilitação de queimados, associada à dermatologia, né? A dermatologia funcional na fisioterapia também, que é realinhar, é promover uma cicatrização da melhor maneira possível, né? Evitando essas limitações funcionais. Dependendo do local, ele vai ter uma limitação articular, uma própria limitação muscular. Então evitar que tenha essa contenção pela face, pela pele que foi agredida. Outra sequela é o aspecto emocional. Precisa de um suporte emocional grande, porque a parte estética afeta demais, fora o tratamento que pode ser doloroso, né? E longo, né? A gente tá falando de coisa de dois anos, poxa. E você perde a integridade. Então dependendo do local, você vai ter um afetamento psíquico maior, né? Então por isso essa equipe interdisciplinar em função desse tratamento global. E sempre o nosso receio da infecção. Exato. Enquanto não cicatrizar, sempre há o risco da infecção. Por isso ele fica tanto tempo no hospital, né? O do terceiro grau. Então não usem a borra de café, a clara, a pasta de dente, né? Que é abrasiva, que vai irritar mais, que já tá num processo inflamatório ali, né? Queria saber o seguinte, e no caso de se inalar alguma coisa, há perigo de queimar também as vias respiratórias? Na de terceiro grau, é uma das coisas que nós avaliamos. As queimaduras que vêm através de locais queimados mesmo. Inalar, até o modo que a gente verifica, é se os pelos do nariz estão queimados. Isso pode atingir mucosa das vias aéreas superiores, às vezes, até chegar no pulmão. É uma das sequelas bem complicadas de... De tratamento também. É. A parte pulmonar fica bem comprometida. Então às vezes a nossa primeira ação não é nem tratar a queimadura, é tratar pulmão. O pulmão se for atingido, o prognóstico piora um pouquinho, a gente tem que... É hospital, UTI e tratamento intensivo. Tá. Vamos relembrar um pouquinho então, o passo a passo. Aconteceu um acidente, o que fazer? Pode falar, Paula, pra gente. Então, um exemplo, o exemplo de queimadura da panela, água quente. Sim, água quente. Água quente. Água corrente. É importante observar, grudou a roupa, não é verdade? Grudou, tinha algum plástico, alguma coisa na mão. Às vezes não vai dar pra tirar, vou cortar. Não tira. Não tira. Se você pode cortar, só o que você conseguiu, porque você vai aumentar a perda de integridade desse tecido, dessa pele. Então é resfriou e pra emergência especializada pro cuidado. Essa pele que depois, a gente vai falar da cicatriz, né? Que pode demorar até ano aí pra realmente sarar completamente. Essa cicatriz, pra renovar ou pra, de repente, restaurar a pele, só com cirurgia plástica ou tem algum outro recurso? Tem as técnicas de enfermagem na fisioterapia, de debridade, limpeza. Então tem tudo de manobras, tem massagens específicas mesmo pra esse tecido, pra favorecer a cicatriz. Naturalmente, se for uma lesão pequena, a cicatrização é espontânea, a pele se renova num processo longo. Dependendo do tamanho da lesão, são os enxertos que nós temos que fazer mesmo. E o enxerto faz esse processo também de renovação. Ele é feito quando a área é maior, daí precisa do enxerto mesmo, mas o corpo tá pronto pra se renovar. Sempre procurando prevenir infecção. Essa é a ideia. Agora eu acho que a gente... Pode falar, Vivian. Não, eu só queria... Falando aqui, dependendo da área, né? Nós temos um índice de mortalidade alto também. Então toda atenção é pouca. É pouca. Época de queimada no interior, dentro de casa, as crianças, elas são muito rápidas. Para queimaduras falassem um pouquinho sobre esses cuidados. A criança abre cheira, né? Essa do inalante que é tão grave, a criança quer explorar, quer observar. Então, é não deixar o acesso mesmo ao produto químico. Cabos de panela pra fora do fogão. Exatamente. Água de banho, às vezes, quente, acessível pra criança também. Que outros cuidados a gente pode tomar pra evitar esse problema? Eu já vi muito queimadura com ferro de passar. A criança, ela é muito rápida. Coisas que a gente não tá no nosso nível de visão, às vezes, tá no nível da criança, né? Ela enxerga melhor e rapidamente. Sim, e às vezes é um processo que o responsável se culpa muito. É um pouco, temos que ter cuidado, observar. O grande perigo mesmo é a panela, né? Já pensou você virar uma panela de feijão, uma panela de sopa de água na criança? Pensa a extensão ali, a roupa grudada. Então, é algo desesperador. Outra coisa que vocês mencionaram aqui são os produtos e equipamentos pro cabelo. É muito comum, a gente vê muito vídeo na internet hoje de gente fazendo chapinho ou usando algum produto que realmente pega fogo no cabelo. Ou esses alisantes também, que realmente cai por produto químico e perde uma grande extensão de cabelo, né? Eu estive num... trabalhando com voluntariado, eu estive num hospital que tinha uma aula de crianças em tratamento de queimadura. A maior parte é por água quente do fogão. Então, é esse cuidado, vigilância na cozinha, especialmente com aquela portinha. Utiliza as bocas de trás do fogão. Isso, e também tem aquela portinha, quando a criança ainda é pequena, que você restringe o acesso dela direto ali, né? Porque você tá num momento de distração, que a criança veio, puxou, pode se queimar sozinha, queima a mãe, o cuidador e ela também. E resgatando isso sobre a queimadura do cabelo, por isso que não se automedica, a prescrição é com o médico, cada profissional de saúde com a sua espera de atuação, é o cabeleireiro também. Então, você é um processo químico, que alguém teve que estudar pra saber a dosagem, fazer o teste. Tem que ter sustentabilidade. Você não pode colocar... e olha só, o couro cabeludo é uma área muito nobre, porque ela tá próximo da face, você tem o cérebro. Uma área muito vascularizada, muito enervada. Então, o prejuízo pode ser maior do que aquela falta de cabelo temporária, né? Primeira ação, Teru, água, muita água. Água é um remédio pra quase todos os problemas nossos, né? Por dentro e por fora. Muita água corrente, de preferência gelada, e não usar o gelo, porque o gelo pode agravar a lesão. Vai queimar. Queimadura por gelo, a gente também vai usar a água depois pra resfriar, pra estabilizar a temperatura? Pra estabilizar, também. Porque a gente não tem o gelo só no formato sólido, de repente uma... Uma bolsa de gelo você tem também. Gelo seco queima. Nossa, ainda é pior porque ele gruda, né? Quando puxa. É, nós usamos muito gelo pra alguns tratamentos musculares, de inflamações. Então, nós usamos, a gente não aplica diretamente. A bolsa é recoberta por uma toalha, por uma fronha. Você precisa fazer uma proteção prévia pra essa pele. E o tempo? Nós temos um tempo limite pra manter aquela aplicação de gelo. Ou seja, é o profissional que tá habilitado a fazer esse tipo de tratamento. Então, às vezes você fala, ah, mas é tão simples, né? Pra usar na fisioterapia. Eu posso fazer em casa, só se a crioterapia eu vou pôr o gelo. Então, a gente precisa, existe um tempo, uma dosagem, uma maneira correta de se usar a técnica. Tá certo. Quero agradecer a participação da Paula e também da Vivian, ajudando a esclarecer aqui o que fazer no momento de acidente com queimadura e o que não fazer também, tá bom? Isso é Vida e Saúde. Você que quer acessar nossas, que quer receitas, que quer dicas de saúde, quer emagrecer com saúde, com vida, com vigor, acesse o nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde. A gente se despede aqui e até o próximo programa. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.